O momento em que os atiradores chegam, eles chegam ali, primeiro o passageiro, o carona, abre ali a porta, ele parece pegar algum material, já está com uma mochila nas costas, inclusive a foto dele nós mostramos agora há pouco, uma foto com essa mesma máscara que ele usa nesse dia do tiroteio, ele está com um boné, ele tira algum armamento ali do carro, lembrando a você que assiste a Record News, que ele usava arma de fogo, arco e flecha, canivete, arma branca e também explosivos de fabricação caseira. Ele desce com uma mochila, ele usa uma bota, uma calça preta, um boné, ele desce, fala, deixa no momento ali da ansiedade, do nervoso, ele deixa a porta aberta e aí ele desce, conversa com o motorista do carro, conversa ali com o motorista do carro e aí na sequência eles vão se direcionar para dentro da escola. Aparentemente uma manhã tranquila, a rua não é movimentada, o carro estaciona sem dificuldade ali, na primeira vaga, bem em frente ao portão da escola, esse carro para e aí o menino desce do passageiro, conversa com o motorista, segue para dentro da escola, ele usa nesse momento um moletom, uma blusa azul. O motorista percebe a porta aberta, fecha a porta aberta, lá ele fecha e agora sim ele desce para fazer companhia para o comparsa, já tendo em mente o crime, o massacre que iriam cometer contra estes estudantes.